Música Fala ai galerinha, tudo beleza com vocês? Tinex Gameplays e estamos de volta na nossa série Vida Policial no Enforce Police Crime Action E vamos lá pessoal, vamos iniciar aqui no modo carreira nosso Pessoal, vocês estão me pedindo para trocar de viatura Mas é que as missões que vai ser nos dadas Também tem que agradecer o inscrito, eu esqueci de estar anotando o nome dele Mas ele está sempre ali comentando Bom, ele vai estar vendo, vai saber que é ele Porque é sempre ele que comenta E vocês me pediram para fazer um patrulhamento noturno Então eu vou dormir aqui um pouco A gente está todo cheio ali, carregado de boa Então a gente vai dormir 10 horas Vamos acordar às 5 da tarde E aí nós dorme mais 2 horinhas aqui Então vamos dormir um pouco mais 4 horinhas que a gente vai acordar bem de noite Para a gente fazer o patrulhamento noturno né pessoal Aí beleza 21 horas da noite Vamos entrar em serviço E pessoal, assim que a gente alcançar aquela patente lá Eu acho que a gente vai conseguir trocar de veículos policiais Tem a moto, tem um monte aí Bom, a gente não está precisando A gente está com um pouquinho de dinheiro ainda Temos que conseguir mais Para a gente estar fazendo mais coisas Vamos trabalhar hoje Na área do lago Área do lago Vamos trabalhar nessa área Vamos ver qual vai ser a missão que nos vai ser passada também O policial aqui no Enforce Police Cream Action Que é um jogo bem da hora pessoal E vamos lá, vamos ver Realize testes de bafômetros em alguns motoristas Visando punir bêbados que saem nas ruas Beleza, pode deixar Vamos nessa R, liga o carro Meio esquecido aqui Acho que é o J aqui Bom, vamos ver Aqui L é a luz, certo M é o mapa, tá certo Volta aqui Volta É pessoal Alguém Também me falaram que Que os vídeos estão muito curtos Mas o que acontece Estão vendo aquela barra ali Para quem está começando a acompanhar a série Está vendo aquela barrinha ali Que está a fim do turno A gente vai por ela Então Quando Ela acabar A gente encerra o vídeo Beleza É desse jeito que eu estou fazendo o esquema Eita caramba Viu velho Vai, desliga o carro aí Vamos lá Checar, fazer o teste Nossa Nossa viatura também está precisando Um conserto Vamos aqui Vamos pedir Vamos usar o bafó Não encontrou nada Está limpo Vamos checar o veículo dela Checar o veículo Você Opa Licença inválida Encontrou problemas no veículo Pedi para ela sair Cara Será que E aí O que eu faço Vamos ver Pedi para ela cooperar Checar não Perguntar Vamos ver Era bom se desse para Para a gente dar uma multa aqui Vamos ver aqui É Revistar essa pessoa Vamos revistar ela Não encontrou nada Cara Estou com medo de prender E dar que Está errado Velho Vamos usar o bafó Mais uma vez Nada mesmo Mas ela está com a licença inválida Velho Então eu acho que ela não pode Não pode Estar conduzindo o veículo Deixa eu checar Vamos aplicar essa multa Opa A multa foi aplicada corretamente Deixa eu ver aqui Mais uma vez O veículo está com a licença inválida Deixa eu voltar aqui Vou chamar o rádio Vou pedir o guincho Vamos pedir o guincho O guincho vai ser Acionado A moça aqui Eu vou liberar ela Como ela estava com a licença inválida Já foi dada a multa Então ela vai Vim na fora Vai estar liberada E vai continuar aí Sua caminhada A pé agora E pessoal Eu não sei porque Mas não está vindo mais chamadas Se alguém também souber aí Eu agradeceria É nós temos que abastecer também Nessa venta Vamos ver se tem algum posto aqui por perto Tem um A gente está a caminho de um Gente vamos lá abastecer Vou abordar aquele veículo lá na frente Deixa eu ver Caramba velho Como que eu esqueci O pavô que liga aqui O giroflex Ah velocidade cruzeira É o X velho Eu apertando aqui Ele vai manter essa velocidade Da hora velho Então vamos aqui Que aí pelo menos Eu não tenho perigo de mim Da minha pessoa Como eu sou muito Muito bom motorista Aqui no Winforce Está batendo a viatura Vamos abordar esse veículo Pessoal Se alguém souber aí Inclusive o inscrito aí Que sempre ajuda Porque não está vindo Chamadas Opa Temos um chamadinho Roubo em andamento Vai até o local O mais rápido possível Beleza Vai 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 Vamos vendo onde que é Ó é aqui ó Vai 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 Volta 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 Vai 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 Ah não é Isso Entra 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 É Vai 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 Caramba Deixa eu ver De onde que liga Mas vamos entrar aqui ó Essa ruinha de terra É um roubo É aqui na frente Vamos lá Vamos lá Aqui ó Está ao redor do lago Vai 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 Para 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 Desce 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 Pega a arma Pega a arma Vamos colocar a lanterna aqui Para a gente Ir visualizando Eu acho que é ali Vamos chegar Perguntar se é uma atividade suspeita Vamos ver o que ela nos fala Descrição do suspeito Pessoa Um homem adulto Camisa longa Beige Calça azul Sapato marrom Segunda pessoa Mulher adulto Vestido marrom Não definido Não definido Sapato marrom Bom O homem então está de calça azul E camisa longa Beige É Beleza Vamos perguntar para essa daqui também Não 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 era isso não Bom Claudia Williams O nome dela Vamos checar aqui É suspeito Homem adulto Camisa longa Beige Calça azul Beleza Vamos decorar isso Camisa longa Beige E a mulher está de Vestido Marrom E o resto está não definido Beleza Vamos lá Vamos lá Vai 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 Vamos Bora 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 Steve Corre Vamos lá Entra nesse carro Vamos fazer umas buscas aqui Desligar as luzes E vamos na busca desses Criminosos A gente está aqui para frente Opa Opa Vestido Marrom Pelo que foi Pelo que foi Nos passados Desce Desce Parou Parou Larga a arma Larga a arma Larga a arma Larga a arma Eita Vai atira Meu cara não está atirando Ah velho Meu cara não atirou Mano Ah Putz velho Por que será que ele não atirou Mano Morremos Para a mulher Vamos ver Vamos ver se tem a chamada ainda Bem difícil Não pessoal Perdemos Caramba velho Por que será que ele não atirou Vamos ver É não está atirando velho Ah tem que mirar velho O bagulho Deixa eu ver aqui Checar aqui Por que esse cara estava correndo Tiago Sanders Vou pedir para ele cooperar Vamos revistar ele aqui Tiago não encontrou nada Está limpo Está liberado Caramba velho Para mim é só eu fazer assim E apertar Mas olha Ouvem aí Não dispara velho A arma Eu tenho que puxar aqui Para me mirar Fazer o que né Tá bom Vamos lá Vamos continuar Nessa Patrulha aqui Deixa eu passar no posto Para ler onde eu estou ali Estou aqui Tem um posto aqui Nessa área central Vamos ver Está para esse lado aqui Esse mapa aqui É uma merda Viu velho Bom vamos ali Abastecer a viatura Nós ainda tínhamos que fazer uns Umas abordagens aí Para pegar as pessoas Infelizmente Não deu certo Vamos ver aqui Como que funciona Confirma Vai Abastece aí Essa viatura E vamos continuar Nessa Patrulha Onde que eu ligo Aqui tem um roloforte Olha Olha a luz alta Bom vamos ali Vamos ver se a gente consegue Abordar Pelo menos os três Veículos suspeitos Que foi pedido Já está amanhecendo o dia Também J É o alerta Caramba velho Como que a gente esquece Essas coisas assim É o O Não Poxa Ah é o G É o G Tá certo Bom vamos Bom não adianta a gente ir para lá também Opa Para uma busca de um Um Cúmplice né No caso Era de assassinato Consiga um mandado E procure por essa pessoa Pessoal ó Não adianta eu querer Pegar o mandado Aqui de dentro da viatura Que não pega Viu ó Vou apertar o 3 Para vocês Nem o 3 tem né Na verdade É Me falaram na outra vez Para mim estar indo Pegar o Deixa eu ver aqui Onde que é a dele P É lá Pode ser reto Para mim ir E Pegar o Esse mandado Aí lá na De dentro da viatura Eu conseguia pedir Mas não dá Pessoal Não dá Para pegar Ó Começou a chover No jogo também Acelerar um pouco mais Eita E é bem aqui ó Que está o cara Velho A gente vai Ter que fazer A procura Vamos entrar aqui ó Não estou acreditando Que eu morri Velho Vai 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 Sai desse carro Filho Entrar Vamos entrar lá E pegar o mandado E Procurar por esse criminoso Né Tentar Pedir o mandado Mandado pronto Sair Vamos embarcar Na Nossa viatura E Pegar o Os indivíduos Aí né Cadê a viatura Aqui ó Vai 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 Oh caramba Olha que bugada Ué cadê Era ali ó Bom vamos lá Mesmo assim Vai carro A nova posição do Do nosso procurado Foi adicionada Vamos dar a volta Aqui Vamos lá Prender esse Esse indivíduo Nossa é muito difícil Pessoal Não é que eu Que eu sou ruim Não É porque é muito Difícil mesmo Tá dirigindo Esse jogo Aqui ó Já tô vendo lá Sai Desliga Velho Velho Esse jogo É brincadeira Viu Bom a gente Tem um mandado Abrir Porto E agora O cara Tá bugado Ali Velho Não tem nenhum Cacetete E agora Como que eu vou Tirar esse cara Daí Velho Tá bugado Sentar A bala Nesse cara Velho Para Aê Jogou a arma Vamos checar Foi o único jeito De ele parar Revistar ele Agora ele tá lindo Jogou a arma Prender ele É Vamos pegar aqui A evidência Tivemos que efetuar O disparo Lá Pra tá prendendo O mesmo Porque ele estava Bugado Pode dar O bug Que for aí Mas Era o único jeito Pra gente Tirar esse Indivíduo Dali Dentro da casa Vamos colocar ele Aqui dentro Da viatura Nosso turno Já tá pra acabar Colocar preso Ali dentro Vai Entra lá Vamos dentro Da residência Procurar Pra alguma coisa Residência Nunca tem imóveis Nessas residências Do jogo Mas tá bom Tá da hora Vamos abrir aqui Caramba Agora eu preciso Do mandado Pra abrir a porta Sendo que eu já Tô dentro da casa Bom Vamos levar O O malo Até a ADP E deixar Com a Com quem tá lá No No plantão Né Vamos lá Ligar aqui Nossa Nossa velha É muito ruim Dirigir o carro Não Eu sei Eu tô indo Pra delegacia Pra terminar Meu turno Já tô indo Com o preso Morremos Infelizmente Levamos Um sapico Da mulher Eu achei Que ela não ia Eu ia pedir Pra ela Cooperar Eu achei Que ela não ia Disparar Porque A maioria Das vezes Nunca dispara Mas ela Disparou E alvejou A gente Tirar O preso Tira E vai Enfim Da viatura Ainda Tá doido Pra levar Uma furra Né Colocar Na cadeia Perfeito Um bom trabalho Menos um Nas ruas Entrar E vamos Terminar Nosso Nosso Plantão Vamos lá Fim do turno Vamos ver Tiros Inocentes 1 Tá querendo dizer Que o cara Ainda é inocente É FDs Coletadas 1 Veículos Guinchados 1 Veículos Checados 1 Criminosos Presos 1 E vezes Que reviveu 1 Beleza Bom pessoal Então aqui foi mais uma Né Vamos Você recebeu um pagamento A missões canceladas Beleza Vamos sair daqui E Vamos retornar Vamos retornar lá Para casa Vamos ver como está o nível de estresse Fome Um pouquinho de fome Beleza Agora nós não podemos pegar a viatura Vamos ligar para o serviço Aqui Chamar um táxi Senta Senta Para casa Vintão Vintão Tá que isso aqui é vintão Tudo Para qualquer lugar que você foi É vintão Beleza pessoal Voltando para casa E aqui vai se encerrando mais um Um episódio da nossa vida policial Beleza pessoal Espero que tenham curtido Curtiu Não esquece de estar deixando aquele like E estar se inscrevendo no canal Beleza pessoal Então é isso aí Valeu Falou Abraços Até o próximo vídeo E Fui